Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, misericórdia, misericredo, gambierre, mas vai dar certo aí neguinho, vai não, deu bom, deu bom, olha aqui que lá vai aprontar, tá vendo aí, tá vendo, ó, se tem nego bala tem, tem, rapaz, o cara deu um jeito de pôr o patinete pra passar no dinamomoto, mano, você acha? Coloquei uma roda traseira do CB300, tá ligado, galera, ó, isso aqui tá no limite já aqui, ó, como ele é muito pequenininho o patinete, a roda lá não ia chegar em cima do rolo, tá ligado, ó, mas olha aí como que ficou agora, ó, a roda certinha aqui, ó, travou, travou a roda, depois travou puxando, é, a gambiarra tá bem boa mesmo, mas e pra passar se ela ficar em cima dele? Não dá, mano, eu, 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 eu dei um spoiler aqui mais ou menos assim, sabe, um testezinho, tem força, viu, tem força, mano, tem força demais da conta, velho, pra você ter ideia, que o bobo é 200, agora você acredita que é 212 cilindrada, né, acredito, ó, chega patinar a correia, mano, porque no caso aqui não tem como ele empinar, certo, então, como ele não empinar, e se apertar a correia, não dá, né, não dá, mano, chega patinar, é, patinar essa correia aqui, ó, rapaziada, pra quem não assistiu o vídeo de nós andando com ele na rua, eu vou tá deixando o vídeo aqui na descrição, pra quem não assistiu, vai lá e assiste o vídeo dele andando na rua, esse patinete aqui, ó, ele tem um motor de, mano, não sei que desgraceira que é esse motor aqui, esse aqui é um motor de 212 cilindrada, mano, olha aí o bagulho, ó, esse é gerador de energia, aqui tá falando que tem 7 HP, que é 7 cavalos, ele tem 7 cavalos de motor, porque nunca eles divulgam a cavalaria de roda, a de roda só nós tá passando dinamômetro, então, provavelmente, vai dar uma perca aí de uns 10 a 15%, é o que é o que falam no manual aí, né, vai dar uns 5, se tiver filé mesmo, uns 5 e meio, 6, mas é, 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 então, é, vamos agora aí, tá aqui no dia 1 pra gente testar, bom, mas o bagulho tem o quê? Tem uma causa de um abismo praticamente, louco? Ah, eu vou falar que é porque o sistema aqui é meio, meio errado, né, e outra, não dá pra, o bagulho fica empinando demais, empina, né, e vai patinar, não vai dar pra tracionar legal mesmo, dá pra acelerar com a pisa, hein, nossa, esse bagulho não empinar, esse bagulho empina demais, né, neguinho, dá um medo de virar pra trás isso aí, tio, nossa, rapaziada, olha aqui, é gambiarra, vocês nunca vão ver isso aqui, rapaziada, deixa o like, patinete no dinamômetro, onde vocês viram isso? Não, cara, você nunca viu na vida o móvel desse, o cara passando patinete no dinamômetro, só no autogiro mesmo, então, liga aí, neguinho, o trem aí, Deixa eu preparar aqui, prepara o dinamômetro aí, rapaziada, olha, e olha o que tem aqui, tem nitric aqui ainda ou tá zerado? Não, eu coloquei oenan mais do Pedro aquele dia, né? Foi mesmo, na pop, na pope. Cheira aí, cheira aí, cheira, cheira, cheira. Cheira o cheiro, cheiro, cheira o olho. Chegou na casa dele de boa lá, viu. Chegou, né? Ah, filha do boi, fi. Tudo bem, né mano, por que, pelo amor de Deus, oque e o te agentou quase meio rito, um bagulho. Foi nata com 200 ml, eu acho. Aureguim vai abrir o dinamômetro aí, ó. Abre o dinamômetro aí. E pau. Ó. Isso aí, a gente vai colocar a rotação aqui, como se tivesse... Eu vou colocar RPM. Quer colocar RPM? Vamos, 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 vamos pôr RPM. Então vamos pôr RPM pra ver quanto que gira esse motor. Tá falando que gira aqui, ó. Aqui fala que ele gira... 3.600, é isso? É, 3.600, ó. Vou colocar aqui pra ver o que é. Aqui fala que gira 3.600. Aqui vai pôr aqui o bagulho aqui, ó. O cabelo de vela. O RPM+. É, aqui ele vai... Ele vai ver o gírio ali. Tá ligado? Vamos ver o girômetro ali do bicho. Cê tá doido. E lembrando, rapaziada, o valor que vai mostrar de velocidade aqui é valor de GPS, tá? Não é valor de painel. Então aqui é um sistema que ele marca o valor de GPS. O valor de GPS marca aí mais ou menos aí uns 10% a menos da velocidade de painel. Em torno de 15 por hora, 18 por hora, depende muito aí. É, depende do painel. É, depende do painel, depende de tudo. Então, é... Vamos supor que a velocidade que vai dar aqui, se fosse dar na rua, vai dar bem mais. Se fosse uma velocidade de painel, né? Vamos supor, se der uns 80 aqui, vai dar uns quase 100 lá na rua. Na rua, é isso mesmo? É uns 90, 90. É isso aí mesmo? Então já era, agora é só ligar. Hã? Pode ligar aí. Tá dando uma sufocada aqui. É, dá uma morrinha sufocada aqui. Liga os altor. Gasolina normal, viu? Não tem nada de metanote não. É, gasolina, rapaziada, o bagulizinho aqui, ó. Vamos ver. Liga ele aí, neguinho. Liga ele aí. Liga na mão. Dá um tranco na mão aí. Olha lá, rapaziada. Ó, tem afogador o bagulho, tio. Ó, a lentinha no excesso. Você viu? A lentinha de alto. A lentinha do bagulho é top, né, mano? É alto. Ó, o RPM lá. Regula o RPM aí, neguinho. Olha lá, agora sim. Olha lá, o RPM. Tá com 1.500 giro, ó. É a lenta. A lentinha, 1.500 giro. Dá uma aceleradinha pra ver aí, neguinho. Vamos ver se vai subir o giro, ó. Olha lá, ó. Ó, 3.500 giro. Olha lá, rapaziada, ó. Olha a tramói, ó. Olha aí. E aí, neguinho? Mete o pau aí no bagulho, vamos ver. Vai. Olha aí o bagulho no dinamômetro, mano. O bagulho é forte, vai ver, ó. Olha a miséria, quase saiu. Cuidado, olha isso aí da porra, mano. Rapaziada, o bagulho é forte, mano. Esse patinete aqui, o bagulho é forte, doido. Olha, ligar o pé ali, ó. Vai. Vai, começa o teste aí, neguinho. Vai começar o teste. Vai passar o dinamômetro, ó. Vai lá, rapaziada, ó. Tem que ser estranho devagarzinho, mano. Senão o bagulho sai patinando a correia ali, tá ligado? Vai lá, rapaziada, ó. Olha aí. Ó. 4.000 girou o bagulho, mano. 4.000 e pouco, mano. 51 por hora. 4.000 e pouco girou. Caramba, hein, porque eu segurei tudo aqui, ó. Segurou tudo, né, gente? Segurou tudo. Ele para, ele para. Ele para, né? Não tem limitador, né, mano? Vou colocar um CDM-1211. Nossa, aí o bagulho aí. Olha aí, rapaziada. Patinete no dinamômetro, mano. Você tá doido. Agora vamos ver quantos cavalos deu esse patinete aí. Que da hora, velho. O bagulho tem duas correioras, né, mano? Uma correia do freio. O que tem duas correioras? É tipo assim, uma vem do motor. Ah, entendi. O motor passa para esse eixo. E esse eixo transfere para a roda, né, mano? Isso mesmo. E se fosse direto já na roda? Tipo do motor vir para a roda? Nossa, o bagulho ia ficar brabo, não ia? É melhor. Não ia ficar mais brabo, não ia? É, mas já não dá para andar assim. Não, mas tinha que ser corrente. Aqui tinha que ser corrente. Entendi. Sendo corrente, ó. Vamos ver quantos deu aí, rapaziada, de cavalaria. Deixa eu desligar aqui o Zell Store aqui. Desligar o Zell Store aqui e nós já vai ver quantos deu. Rapaziada, olha aqui o grafo. O grafo do negócio foi bonito, mano. É que ele vem rendendo bem devagarzinho, né, mano? É. Mas ele rende rapidinho e chega nas 50 por hora. É, vixi. Rapaziada, vocês viram que ele deu 51 por hora? 51, né? 51. Cadê? Mostra aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar. Aqui, ó. 50, 51 por hora, ó. Ó, 51,2. E 51, se fosse na rua, pode colocar aí, beirão, uns 70 por hora, viu? Acho que uns 65, 60... Isso de reta. Imagina eu pegar uma baixada mesmo para embalar. Ai, pia, você vai dar 100 por hora, fi. Eu duvido quem acelera o cabo e enrola o cabo com isso aqui. Não tem como. Pode vir aqui, mano. Pode vir aqui na autogira aqui. Eu duvido quem pegue e desce aqui com o cabo enrolado. Pode ser o cara mais louco. Sem cair, viu? Sem cair. Não adianta ele for para cair. Ah, não. Para cair, não. Sem cair. Olha o bagulho, rapaziada. Se for para cair, eu caio. Quantos cavalos deu, neguinho? Vamos ver aqui. Agora vamos mostrar a cavalaria, rapaziada. Aqui é a velocidade. Olha, esse daqui é um excessinho que deu, ó. Uma limpada na garganta. Ah, ele deu um excessinho aqui. Essa parte aqui deu, tipo, um excesso. É, porque estava muito... 5 cavalos, neguinho? É isso mesmo. Isso aí, rapaziada. Deu 5 cavalos. 5 cavalos. 5 cavalos, só que a correia está patinando. Patinou, então perde. Perde um pouco. Então é isso aí mesmo, rapaziada. Pegar 7 cavalos, o que ele está falando que é 7 cavalos aqui? 7. Ele fala que tem 7 cavalos, ó. 7 HP. Então se você tirar aí 15%, mais ou menos, que é a perca do motor para a roda, vai ter mais ou menos isso mesmo. Faz um cálculo aí para nós ver se é mais ou menos isso. Fazer um cálculo. Só que não dá para ver 100% ali, por quê? Vamos fazer um cálculo com o clorador, porque da última vez, você viu o vídeo lá do motor da chineira lá, e nós estávamos fazendo uns cálculos lá, tipo assim, fez lá 44 mais 3, aí nós falou 46, mano. Nossa, não é burro demais. É 47, tipo assim, sabe? Aí na 21, mano. Vai na calculadora, o calculador é mais confiável. Os caras comentaram lá. Eu estava vendo, os caras colocaram até o tempo no comentário, mano. Os caras não perdoam nada, filho. 7 cavalos. Menos 15%. Menos 15%. Ó, dá 8. Só que aqui, no caso, tem perda da corrente. Mas você pôs 15%? Pôs. Ah, não, é isso mesmo. É, você não pôs igual. Vai dar 5, é 5.9, ó. É isso mesmo. Então aqui deu 5 cavalos, rapaziada. Aqui deu 5. Então, tipo assim, às vezes esse ponto 9 aí, é um pouco que está perdendo aqui da roda, né, mano? Que está patinando. E também, não sei se ele tem... Esse pneu é muito pequeno, às vezes não tem uma potência para tracionar o rolo. Esse rolo aqui pesa uma meia tonelada, doido. Ah, mas está bem próximo, né? Ou seja... Mas está bem próximo, está certo. A gente viu realmente ele tem 7 cavalos de motor. Então é isso aí. É, que na verdade ele fala que é até 15%, né? É. Até 15% de perda, né? Pode ter, depende do motor, tem 10, tem 15, 12. É isso aí. Então, rapaziada, é... O que dá para não gravar com esse bagulho agora, hein? Ah, um racha, mano. Eu quero racha. Mas racha, como é? Mas como que você vai... Não, vai dar um jeito. Não vai sair andando, sair patinando. Mas não vai perder igual o último lá, que você perdeu o GH2, não, né? Rapaz do céu, ele tomou um sapeco, foi fazer graça no final, igual... Ah, eu tomei um sapeco, depois você foi tomar um sapeco no final. Tem um carinha lá do Paulinho Superbike lá, mano, que ele foi fazer graça no final, querendo empinar, não foi, né? Empinar? Foi nada, sei lá que ele foi fazer. Ah, não sei, ele foi querer fazer graça lá, mano. Não, os caras passaram ele no final, fui fazer a mesma coisa, tomei na... Passei com a H2O, na monstra. Faz a dança, isso aqui foi o vídeo de hoje. Moto realmente aí, o motorzinho cumpriu o que vem no manuel aí, ó. No manuel. Falou que tem 7 HP de motor, realmente tem 7 HP de motor, que deu 5 HP de roda. Então, pra vocês terem uma ideia, imagina se você andar em cima desse troço e fica uns 5 cavalos. O bagulho é forte, filho. É um cavalo no abismo, praticamente. O bagulho é quase... Você viu o bagulho? O bagulho deu 51 por hora no GPS, filho. Não dá, eu já andei nesse aqui e tentei acelerar tudo. Dá pra andar com as bicicletinhas motorizadas, hein? Dá, dá mesmo. Ó, tem que colocar um amortizador de direção aqui, mano. Porque o amortizador de cima demais é bom. Então, rapaziada, é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau. É nóis, tchau, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho